Um, dois, três... O nosso amor é o fogo que queima na lareira Na lenha da fogueira, na venta do dragão Na boca de quem come pimenta malagueta Na brasa de cima do fogão Amor que me queima dentro do peito Chama que me aquece o coração Calor que me arde dentro da cabeça Coisa mais gostosa, não tem não Amor que acaba, amor que vira cinzas O nosso não é desse, não Amor que acaba, amor que vira cinzas O nosso não é desse, não O nosso amor é o fogo que queima na lareira Na lenha da fogueira, na venta do dragão Na boca de quem come pimenta malagueta Na brasa de cima do fogão O nosso amor é o fogo que queima na lareira O nosso amor é o fogo que queima na lenha Na venta, na boca, na brasa de cima do fogão O nosso amor é o fogo que queima na lareira Na lenha da fogueira, na venta do dragão O nosso amor é o fogo que queima na lareira Na lenha da fogueira, na venta do dragão Na boca de quem come pimenta malagueta Na brasa de cima do fogão Na brasa de cima do fogão Na brasa de cima do fogão